O curso de Matemática trouxe alguns truques para demonstrar aos visitantes da Profitex. Agora a Natália vai mostrar um truque desses para a gente. Bom dia a todos. A gente tem aqui um dos truques do Matemática, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. E aqui a gente tem dois baralhos, tá? Tá? Daí eu pego o primeiro baralho, peço para a nossa voluntária, aqui a Bruna, que está trabalhando com a gente hoje, pegar uma carta desse baralho. Tá? Ela vai olhar a carta, vai guardar na mente dela a carta. Depois eu vou pedir para ela colocar aqui dentro a carta dela. Tá? Aí a gente propõe que a gente vai embaralhar para dificultar um pouquinho, né? Porque senão vai ficar muito fácil a mágica. E eu vou olhar as cartas agora e tentar adivinhar a carta dela. Pedir um pouquinho de concentração para ela. A gente faz um teatrinho, já que é mágica, é mais lúdico. E a carta dela é esta. Tá? E agora a explicação, então. Ah, explicação, né? Bem importante. A gente mostra para os alunos agora a matemática que está envolvida por trás da mágica. Porque a gente propõe não só o jogo, não só a brincadeira, né? A gente quer propor realmente a matemática e a motivação para essa disciplina. Então a gente mostra as cartas e pede o padrão matemático envolvido. Se os alunos pararem para olhar, esse baralho aqui é formado só de cartas ímpares. E esse aqui só de cartas pares. Então, eu vou tirar uma carta par desse baralho. Vou introduzir nesse baralho. Então no momento que eu pegar as cartas para mim, eu vou saber que só vai ter uma carta par no meio de todas as ímpares ou vice-versa, né? Então, esse aqui é um dos truques. Ele é bem aplicado nos anos iniciais e nós temos algumas adaptações desses truques. Obrigada, Natália. Agora eu vou conversar, então, com a Sabrina, que também é acadêmica do curso de matemática e que vai nos ensinar um outro truque. Bom, vou ensinar o truque do circuito, onde a gente vai achar um amigo nosso da matemática que foi passear na floresta e se perdeu. A gente não vai revelar esse truque porque a gente espera o pessoal aqui na Profitex para conhecer a explicação, então, tá? Aqui é a nossa voluntária. Eu vou mostrar o trajeto. Vou pedir que tu pense em um número entre 4 e 10, por favor, tá? E aí, então, aqui, por aqui, ó. Ele vai no lugar mais baixo. Não, no lugar mais alto. No lugar mais baixo. Escolheu o número entre 4 e 10? Tá. Agora eu peço, então, que tu comece a contar, sendo cada carta uma casinha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, o teu número. E, importante, depois que entrar no círculo, permanece apenas no círculo. Não volta nesse trajeto inicial. Ele é desconsiderado. Entendeu? Agora, nessa carta que tu parou, com o número que tu pensou, eu peço que tu considera ela sendo a número 1 e volte o número que tu pensou no sentido contrário, só no círculo, que a gente desconsiderou o trajeto inicial. Considera a carta que tu parou 1, correto? Agora tu te concentra, que eu vou ler a tua mente, por favor, tá? Muita concentração. Professor do futuro, nosso amigo da matemática, conta, então, que a carta que tu parou é este 3 de ouro, correto? Então, a gente aguarda o pessoal para explicar o truque. Isso aí. Muito obrigada, Sabrina. Thaís Mejer, na cobertura da Profitex, para a TV Campus.